A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Ora então vamos ver a tal livraria de Mondego Tem muitos livros? Vamos ver se tem muitos livros Com muitas páginas Com muitas páginas Olha, quem tem que estar a subir para aqui com o carro Mas depois começam aqui a patinar a doida A subir este terra parece barro Não venham para aqui com o carro Eu deixei um milão em cima E aqui uma espécie de uma casa de banho Ora então, vamos ver Para ali é a grande rota de Mondego Não, obrigado, não quero Início e fim de percurso é para trás Ok, então é para a esquerda Percurso inteira Depertativo da livraria de Mondego Mirador 600 metros Não, só vi uma monstra daqui à minha frente O monstro da livraria? Não viste o monstro da livraria? Não Então, vamos chegar aqui Ainda não é aqui que é para tirar foto O monstro? O monstro é para dar uma ordem Não, olha, não quero que o monstro Não tem uma ordem E as a direção, você está ali Agora é o meuh Não tem uma pena Não tem uma pessoa Não tem umfé E o meuh Não tem umfé E eu acho que é o meuh Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto